Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alec do canal Android Sempre Galera, olha só, estamos aqui com o telefone aí da Motorola, pessoal Quem diria, eu fazendo o conteúdo aí da Motorola Nossa amiga aqui, o Toretto, emprestou a gente aqui, né? Sempre fortalecendo a gente, emprestou naquela época lá o A54, né pessoal? E agora ele tá emprestando aí, pessoal, o Moto G53 5G E aí, pessoal, vale a pena pagar aí os seus 950 reais aí quando tá em promoção? É nessa base aí, é esse valor Um telefone aí que vai ter ali uma tela HD com 120 hertz Pô, 120 hertz já é uma parada muito bom Vou até mostrar pra vocês aqui em tela Vou vir aqui em, deixa eu ver aqui, pessoal, a atualização da tela E aqui, ó, o mais top que eu acho da Motorola aqui A Samsung não tem isso, né? Nem nos top de linha ela tem, se não me engano, só na série S23 pra cima Que ela tem essa opção de você colocar o 120 hertz fixo, né? Já a Motorola não, ela pode colocar a opção automática 60 ou 120 Então seria bem legal porque a Samsung, ela coloca adaptativa Então ela fica oscilando ali entre 60, 90, dependendo do que você mexe, tá? Então seria bem legal aí a Samsung começar a colocar isso aí Quem sabe na One UI 6.1, na 7.0, né? Então vamos lá, ele tá aqui, pessoal, atualmente no Android 14 Ele veio no Android 13, né, de fábrica Ele recebeu o Android 14 Infelizmente ele só vai receber apenas o Android 14 Que a linha AGE é um update E, galera, infelizmente ele só vai continuar recebendo patch de segurança, beleza? Então vamos lá, pessoal, é um telefone que tem 128 GB Você vai tá ali pagando ali 950 Depende muito, galera Vou até colocar aqui pra vocês verem aqui na tela Pode filmar aqui, Toretto Você pode ver, pessoal, que fica nessa base aqui, ó Ó, 900, 99, 950, tá vendo? 999 no Baiano Ou até mesmo aqui no Mercado Livre, na Vivo Enfim, depende muito do momento que você estiver comprando aí Fechou? Ou se é um telefone abaixo dos seus mil reais Ou mil reais Eu acho que é um preço muito honesto E falando em processador Pra quem é fanático da Snapdragon Tá aí, Snapdragon 480 Plus Ou seja, galera, 480 Plus É um processador muito bom Não se enganem pelo número, tá? É um processador que você vai conseguir rodar bastante coisa, tá? Jogos, né? E aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui Um pouquinho da câmera dele pra vocês Beleza? Bom, galera, isso aqui você pode ver, ó Essa é a câmera aí do Moto G53 Galera, vai ter momento que eu vou falar Galaxy Mas eu vou cortar Porque como eu gravo o conteúdo da Samsung Tá meio complicado, né? É a costume Tá aqui, eu tô gravando em Full HD, pessoal Em 30 FPS Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é mostrando meu rosto, tá, rapaziada? Como você pode estar observando Beleza? Vou mostrar pra vocês a câmera frontal agora E aqui, galera, você pode ver que é a câmera frontal aí Do Moto G53, tá? E galera, vou ser bem sensível pra vocês Cara, o telefone tá custando abaixo dos seus mil reais, rapaziada Você não vai achar nada melhor do que isso, tá? Você pode até achar, mas Eu acho que tá um preço bem honesto Principalmente pra você que gosta da Motorola, né? Então, o que que você está achando aí? Lembrando que eu tô gravando com áudio aqui do telefone, tá? Então é dessa forma aí que vocês vão estar vendo aí a captura de áudio Beleza? Galera, é muito importante Olha só, o telefone abaixo de mil reais E ele tem o NFC também Pra você fazer pagamentos aí Com seus cartões Que é muito útil Hoje em dia, muita gente usa Provavelmente, pessoal, esse telefone bate de frente aí Com o novo Galaxy A15 4G Que é o novo telefone da Samsung Mas eu falo assim, questão de preço, né? Que os dois estão ali, estão sempre nesse valor aí Se eu não me engano, no mercado livre tá 880 O Galaxy A15 Então se você for olhar pra pensar Eles estão batendo de frente E o próprio Galaxy A15 acaba saindo um pouquinho mais barato, né? Ele acaba saindo um pouquinho melhor Porque ele vai ter mais atualizações, né? E se eu não me engano, ele tem um processo da MediaTek Vou até dar uma pesquisada pra vocês Que eu já já mostro pra vocês aí É isso aí, pessoal O A15, ele tem aí o... Você pode ver aí na tela aí, ó Ele tem um Helio G99 De acordo aqui com todo o celular Ele não tem 8GB de RAM Ele tem duas versões Então ele é 4GB de RAM ou 8GB de RAM 128GB ou 256GB Mas, galera, ele é Full HD Beleza, ele não é 120Hz Então é aquela coisa que vocês podem ver aí Então ele pede aqui na taxa de atualização É acreditado Ele tem um ponto positivo e tem um ponto negativo Se você quer mais atualização Se você quer um telefone que vai ter uma tela melhor Que é Super AMOLED Full HD Você pode ir no Galaxy A15 Até porque o Helio G99 É um processador bem forte ainda, pessoal Se não me engano, eu já tive esse processador Não vou lembrar qual o telefone da Xiaomi Que eu consegui rodar muitas coisas Então eu acredito que ele vai rodar muita coisa hoje em dia ainda, tá? Aí vai depender de você Se você gosta de Motorola Você pega aí o G53 Na faixa dos mil reais aí pra baixo Se você gosta da Samsung Você pode ir de Galaxy A15 Muito em breve vai ter vídeo do Galaxy A15 Tá, pessoal? Aqui no nosso canal, beleza? Então esse aí, rapaziada É um vídeo bem rapidinho pra falar a respeito Sobre o Moto G53 Tem um telefone aí Top, né, pessoal? Aqui é plástico, tá? Mas é um plásticozinho aí Que é um preto fosco É bem interessante Porque não marca muito aí A digital do dedo Né, rapaziada? Ele tem aqui também A mesma câmera aí do Do A15 Que é 50 megapixels, né? Só que a diferença é que o Galaxy A15 Acho que ele é tripla câmera, né, pessoal? Aqui é dupla Então, ou seja, provavelmente aqui É um ultrawide ou profundidade E isso aqui é a câmera principal Comparado que o Galaxy A15 Vai ter ultrawide, profundidade E é a principal por ter três câmeras, né? Aqui pode ter as duas opções? Pode ter Mas alguma vai ser via software Que já do Galaxy A15 Provavelmente é a versão via hardware Que é pelas câmeras Bem, porque ele tem uma câmera a mais, beleza? Então você pode ver também Que ele é tipo C Ele tem um alto-falante estéreo Então, pô Você pagar aí menos de mil reais Pra ter um som estéreo Hoje em dia é raridade Então tá aí, ó Som estéreo também Então, galera Vale muito a pena aí Pra quem gosta de Motorola Né, o Moto G53 5G Fora que, como o nome já disse Já tem ali o seu chip ali Já atualizado pro 5G Pra quem tiver, né E tem muita gente que se incomoda Em pegar um telefone 4G Então tá aí Telefonezinho 5G Mas fica ciente Que ele vai receber apenas Pets de segurança daqui em diante Comparado que o Galaxy A15 Vai receber aí É um Android 15 e 16 Beleza, pessoal? Então ele vai receber até um Android 16 Comparado que isso aqui Já morreu no Android 14 aqui Fechou? Então basicamente é isso, galera Isso aqui não é um review profissional Só pra falar pra vocês Se vale a pena comprar o Moto G53 Foi um mini testezinho pra vocês E é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu!